E aí gente, tudo certinho? Juna por aqui ó E aí pessoal, me falando Mais um episódio de Casal Craft pra vocês Gente, assim ó Vai tá meio estranha essa coisa Que esse episódio é pra ter ido ao ar no sábado E na sexta é pra ter tido uma live Porém estamos gravando isso aqui na sexta de manhã Tá? Antes de ter feito a live Então espero eu que vocês Tenham gostado muito da live de ontem Espero eu Que tenha tido uma bela live Ontem, porque eu tô gravando isso Antes de fazer a live, então é meio complicado Mas assim ó, a live é uma coisa Muito bacana, mas é uma coisa que nos destrói A gente fica exausto Depois de uma live É uma coisa que consome muito Como? Hoje? Sexta? É aniversário dessa cabeçuda aqui do lado E olha, deixa eu contar uma coisa pra vocês Posso contar? Posso contar? Conta agora Esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando Com 30 anos, gente Que emocionante Hashtag Mirelle Velha Não, gente Não Mirelle Experiente Hashtag Mirelle Experiente Nós vamos avacalhar Assim, gente É pra vocês terem tido uma live ontem E é pra gente Depois da live Ter descansado E aproveitado um pouco O aniversário da Mi Tá? É, espero que a gente tenha conseguido Fazer a live Ter dado tudo certo Então se tem tudo certo Continuem apoiando a série Continuem dando os likes Que vocês sempre estão dando Gente, é muito bom Ver a quantidade de likes Que essa série tá tendo É muito bacana mesmo Obrigado mesmo Por esse apoio de vocês Valeu mesmo Como vocês já devem ter visto Que eu ainda não falei Mas eu devo falar isso Hoje é noite Que vocês vão ter visto Ontem A gente já foi mostrar O lugar que a gente fazia Nossa casa Já comecei a planear Eu já comecei a fazer Algumas coisas Porém eu vou mostrar pra vocês Uma coisa agora Que eu não sei se eu mostrei Ontem ou não, tá? Já tá de noite Vamos dormir, Codinha Deixa eu botar o capacete Então gente, não se esqueçam Like favorito pelo meu nível Eee Like favorito pelo meu Like que teve ontem Eee Então assim, ó Como vocês querem Que eu vá de uma vez E saia desse buraco Pra ir pra um buraco maior Que a gente sempre Começa com buraco, né? Eu preciso de algumas coisas Pra isso eu já fiz Aquela farm de madeira Que eu mostrei pra vocês Fiz aqui uma maquininha Pra fazer pedra Que é o Angels Extruder Do Thermal Expansion E fiz também O nosso Digital Miner Que deu um trabalho Pra isso de fazer Uma máquina a mais De fazer aqui o compressor De Osmi, tá? O Osmi Compressor Mas, 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 mas Depois de muito trabalho Eu tenho aqui O nosso Digital Miner Então Agora Não tem mais Tá ligado Não era pra estar ligado Não era pra Não teremos mais problemas Com minérios Então a gente vai poder Sair daqui Vamos ter recursos Vamos poder construir Tudo aquilo que vocês Sempre quiseram Vamos poder mexer Com uma Creatures Vamos poder mexer Com Fácil e Arqueology Vamos poder mexer Com um monte de coisa Falando em mexer Antes de começar O vídeo de hoje Eu esqueci de uma coisa Muito importante, tá, gente? O que é, amor? Antes De montar o Modpack Eu tinha separado Alguns mods Mas teve dois mods Que eu esqueci de colocar Que eu não tenho aqui Primeiro mod É o mod dos Jetpacks Que é o Simple Jetpack Ai, verdade Do mod é o mod do Ender Storage Eu acabei esquecendo Por algum motivo De colocar Eu vou fazer alguns testes Hoje Ver se eu ainda Tenho como colocar Acredito que são mods Que não participam De geração de cenário Então não tenha problema Em adicionar No meio da série E eu devo fazer Uma atualização No final de semana Agora Já removendo Optifine E adicionando Esses dois mods Então se liguem Porque daí o Júnior Vai conversar com você Sobre isso Dependendo do que rolar Porque eu queria fazer Um Jetpack Pra gente ir pro Nether Só que eu fui procurar E não tem Jetpack E eu digo Puts, e agora Não tem Jetpack E agora Não tem Jetpack Então E era o que ele mais Estava falando Na verdade Tem o Jetpack Do Mecanism Tá Mas eu quero fazer O do Simple Jetpack Eu acho melhor Dá pra fazer esse aqui também Sim, ele ficava Porque eu quero fazer Jetpack Ah, porque eu quero fazer Jetpack E ele mesmo Eu já fiz um O Northcraft É, eu quero ter o outro Mas eu vou fazer isso Mas hoje então Teremos que ir ao Nether Sem Jetpack O nosso objetivo O nosso objetivo O nosso objetivo principal É conseguir uma Guest Tier Que eu acho difícil Pra hoje Mas o nosso objetivo secundário Que a gente deve conseguir É pegar Blaze Rod Assim espéu Mas em Rod Não é difícil de pegar Só a gente matar alguns Blazers Já temos armadura Pra isso E eu tenho aqui um arco normal Com flecha Não são muitas São 32 flechas Eu até podia fazer Mas não vou precisar De mais que isso E depois eu vou fazer Um crossbow Legal aqui Do Tinkers Tá E antes disso Eu quero fazer uma coisa Muito importante Eu vou deixar essa picareta E eu vou pegar Minha picareta antiga Picareta normal Do Tinkers A primeira picareta Que eu comecei Tá E eu quero colocar nela Toque suave Ai o Junior Tava me contando Um esquema Muito massa Deixa eu pegar aqui Uma esmeralda Eu tenho uma aqui Aquela que eu ganhei No saquinho E eu tenho aquele bloco De esmeralda Que eu ainda não peguei lá E assim Eu preciso de linha E preciso de pepita de ouro Eu vou pegar aqui Quatro disso aqui Que cada Também vale como pepita Isso E eu vou pegar linha Que eu preciso de Acho que trinta e duas Tá bom Deixa eu botar Nem é oito São quatro Que eu preciso E deixa eu botar isso aqui Por que que não tá funcionando Ai vai dizer que tá com conflito De craft Não Porque eu preciso fazer isso Não tá funcionando Será que eu fiz a receita certa Silk O que que tu tá tentando fazer Porque eu tava muito concentrada Eu preciso fazer Essa Silk Jewel Pra fazer o upgrade De toque suave Na minha picareta Que eu tenho que fazer Esse Silk Cloth Ah Claro A linha por tudo Júnior Por isso que eu precisava De trinta e dois Júnior Eu tinha contado Certo Júnior Júnior Então Eu faço quatro Desse Silk Cloth Ai que bonitinho Fala de novo Silk Cloth E ai eu boto uma esmeralda No meio Eu vou ter O meu Silk Jewel Que é o upgrade De toque suave Do Tinkers Tá Já que eu não tenho Na minha outra picareta Outra coisa que eu quero fazer Hoje com vocês É fazer um upgrade Naquela minha Tool Station E transformar ela Numa Tool Forge Amor Tool Amor me salva Olha o que aconteceu Comigo amor Deve ter feito caquinha né Olha aqui Eu fui atacada Você tá com a chave Foi atacado Por uma árvore né Eu fui atacada amor Me salva Eu tenho aqui Três disso Deixa eu botar Essas três aqui Muito legal esse chapéu Eu não conhecia ele Esses quatro Que mais eu preciso Só aqui Então deixa eu pegar A minha mesinha Porque assim Você se lembra Que eu mostrei pra vocês Que se eu pegar As coisas do Nether Elas explodem E os porcos Ficam brabo com a gente Pois é Porém Porém Se eu colocar Uma picareta Com toque suave E pegar as coisas De lá Eu coloco isso aqui Aqui Ó Eu vou ter uma picareta De toque suave E com a picareta De toque suave Os porcão Não me incomodam Então Não vou querer treta Com os porcão hoje Pois é Porque de acordo De acordo com a minha teoria A gente tipo Não tá sendo muito invasivo Sabe A gente não tá depredando De uma maneira Tão violenta A gente tá fazendo isso De maneira suave Então eles não reconhecem Que a gente tá depredando Lá a casinha deles Não nos ataca Outra coisa que eu posso fazer Que eu vou fazer Tá Dolly Que vocês conhecem Dolly Dolly garada Dolly garada Eu não sei E um log de madeira Um, dois, três, quatro, cinco Deixa eu pegar aqui Um log de madeira Deixa eu fazer um dolly novo E eu faço Não era assim, Júnior Não era assim Não é com log de madeira É com play Hoje é o dia Hoje é o meu dia Eu tô cansada, gente Eu tô cansada Não me devola É que vocês têm que pensar assim Mas tá aqui O meu aniversário Ó Eu não sou de comemorar aniversário Tá Mas a gente fez tanta coisa Tanta coisa Minha família veio pra Porto Alegre A gente fez festinha A gente fez janta A gente gravou um monte de vídeo Pra comemorar o livro Só que o Dary Mondoli Eu vou ficar cansado Então vou fazer uma mochila Vocês viram lá meu Instagram Os pizzas que a gente comeu Na quinta-feira Minha, minha, minha Eu acho que posso colocar O Dary Mondoli na minha Deixa eu fazer um teste Testa, meu amor Deixa eu pegar o Dary Normal pra não gastar Que o Dary Mondoli gasta Peguei aqui Eu tô cansado Aí se eu pegar O meu Dary E colocar aqui dentro Descansa Eu não tô mais cansado Beleza Então funciona Não preciso fazer uma mochila É só eu botar ele Aqui dentro Não, Júnior Não, Júnior Não, Júnior Amor Oi Porque tá parada Que tu não foi pro Nether ainda Oi, como assim Oi, tudo bom Eu tô aqui, ó Eu tô preparada Eu tô com uma hemorragia cerebral Mas tudo bem Eu acho que eu consigo Vamos lá Fecha a porta na cara da Mirelle Ai, não fecha Meu equipe Outra coisa que eu tenho que ensinar Pra vocês Mais pra frente É que essa máquina minha Tá entupida, tá Olha só, amor Que massa São seis e seis da manhã Do dia cinco de seis É, viu só O dia cedo dia seis de seis Aí sim É É, nós vamos gravar Esse vídeo dia seis da manhã Tá, gente Não se preocupem Amor, vamos pro Nether? Vamos A gente tem que ir pro Nether A gente tem que ir pro Nether A gente tem que ser de Blaze e Rod E talvez Guest Tear Então Qual a minha herói Tá de aniversário? Eu tô Tá primeiro Ah, Júnior, tu é mal Vai ter algum bicho lá Me esperando pra me atacar Tem um Kripper Que entrou no portal Putz E às vezes demora muito Pra carregar pro outro lado Ele pode me matar Foi Pôr uma flecha pra cá Foi Foi o quê? Foi Deu meleca, Júnior Socorro Tinha Kripper? Caramba, meu Sim, tinha Kripper E tem dois esqueletos, amor Eles tão me atirando Ah, vamos salvar a Miranda Caramba E eu bati Eu bati no esqueleto Pra matar ele E daí O que que aconteceu? Eu quase bati no porco Ó, aqui o Leonor morreu Tá O Leonor esteja aqui Ué, e aqui foi quem? Aqui foi a Aqui fui eu Deixa aí, deixa aí, deixa aí Sim, sim, sim E aqui Eu não sabia Eu deixei isso aqui de recordação Porque eu achei que eu tivesse perdido A minha maleta do Tinker Lembra que eu falei que eu perdi Que eu fiz uma nova? Fiz nós duas novas? Ah Porque quando a gente morre Tem um mod Que te dá Esse Esqueleto E o outro mod Daquela lápide Então eu achei que fosse Quebrar o esqueleto Mas na lápide Fica junto O nosso A mochila do Tinker Ah tá E eu vou te dizer uma coisa Muito séria Então eu vou deixar de recordação Isso aí, tá? Pra deixar aqui que a gente Morreu no início da série Aqui que eu peguei os troços Pra gente poder construir Lá o portal Vou te dizer uma coisa Muito séria Eu não peguei essas coisas aqui Bem capaz Fala comigo, por favor Fala, meu amor Amor Eu tive muita sorte Porque eu podia ter morrido Porque eu passei o portal E tinha dois esqueletos E eles começaram a me atirar E eu voei lá pra trás Onde é a lava Deixa Deixa Eu vou proteger Eu vou fazer uma casinha direitinho Pra gente não ter problema Deixa eu te dar uma coisa aqui Deixa eu fazer uma coisa Vamos fazer um teste Ver se funciona Tu fica posto Pra matar aquele esqueleto Aquele porco se ele vier Ele tá com medo, gente Não tô Ele tá com medo Vou pegar um lápis aqui, tá? Vai, eu te protejo Porco Não tô vendo porco nenhum Tá aqui atrás Ah, que susto Ele tá aqui do lado Tá Então funciona, tá, gente? Vocês podem pegar com toque suave Que os porcos não vão incomodar vocês, tá? Ainda não foi atacado Mas o porco tá de vigia Só se lembre que tem que fazer com tudo ali em volta do traço Vamos até a fortaleza Vamos Opa, tem Foguichu, foguichu Tomara que não tenha nenhum bicho chato aqui Clear, clear, bebê Clear, clear É pra lá a fortaleza, né? Olha, gordinho A gente tem que fazer uma passagem com o livro do Misty Craft Pra sair direto na fortaleza Ai, ia ser muito legal Nós vamos fazer isso tudo daqui a pouco Mas primeiro, como vocês querem O portal não vai ser esse Então a gente tem Cara, o que são essas cruceltas que fica tendo? Isso aí é túmulos Túmulos de quem? Espíritos Espíritos do mal Transformem essa forma decadente em munhá Ai, eu adorava, gente E o pior é que eu gostava do munhá em forma decadente Não em super-herói Deixa eu ver onde Você sabe onde é o Mob Spawner? Não Isso é pedir demais pra uma pessoa como eu Eu lembro que era em fundo Pode ser pra qualquer lado, amor Ai, daí a pessoa vai e cai ainda Opa! Tem um pato Oi? Tem um pato Um pato? O que um pato tá fazendo aqui, gente? Tem um pato no Nether Eu mereço, gente Tem um pato no Nether E o pior é que eu olhei pro pato E eu lembrei das moquinhas Pra cá a gente não veio Porque não tem tocha, tá? Sim, sim Então assim, ó Gente, a gente vai achar Onde tá aquele troço lá E quando a gente achar A gente volta com vocês Como eu imaginei Era pro outro lado, tá? A gente subiu aqui Aí é só vim aqui Vira aqui E depois daquela nuvem Morto Tá com fome Tá com... Comeu? Não, tá com as coxinhas vazias, né, amor? Mas tudo bem Ó as coxinhas, amor Tem ghast Que eu tô ouvindo barulho De ghast chorando Eu tô ouvindo ghast Ó, é uma ótima oportunidade De conseguir um ghastinho É, tem mob spawner aqui também É? Tá, ó lá Vamos tentar Eita Que violência, gente Eu tô de aniversário? Dá licença? Cuida, Júnior Tá, matei dois Não tô vendo o terceiro Tá aqui Terceiro tá aí Agora eu mato o próximo Tá, vem pra cá Ai, idiota Tá lá o ghast Tô vendo o ghast Eu pulei em cima do fogo Sozinha, amor Tô vendo o ghast Animal Eu só tinha que matar Eu só tinha que matar De um jeito que É muito pateta Ah, tá aqui, ó Tu conseguiu o blaze rod já? Nem cheguei Peraí Consegui duas blaze rod e uma cabeça de blaze Uau O que que essa cabeça de blaze faz? Não sei Vai decora Adore de up to obsidian Applicable Ixi, vou ter que aprender o que que é isso Gostei de cabeça de blaze Mas é o nosso coração Amor, como eu já peguei dois? Tem mais blaze lá Deixa eu fugir Ó, amor Eu peguei um, tá? Tá Então assim, ó Vamos pegar aquele spawner E vamos levar pra casa Ai, tu consegue com o Dolly Peguei Dolly Guaraná Dolly O sabor brasileiro Controla, tu tá em vídeo Roubei o Dolly Roubei o Dolly E agora Caramba, tá ali Não tem mais Ele roubou mesmo Falei que eu peguei Agora eu vou fazer uma mó... Ah, tá lá O blaze laborento O blaze não O Ghast Amor Tu passou pelo fogo É uma tapada A gente tem que dar um jeito De te trazer Atrair esse blaze Ah, é? Peraí Tá Peraí, vamos ver um lugar É tipo ficar aqui em cima, né? Vamos supor Vamos tentar matar um blaze Pra ver se ele vai dropar Nós não estamos botando sinalização Pra voltar Isso aqui vai ser demorando Mas nós não vamos se perder Na fortaleza do Nether, né? Júnior imprudente Hashtag Júnior imprudente Vai falar que tem lava Então assim, nós vamos tentar Opa O que isso? É um porco gritão Um porco, você machucou? Olha só Ele tá sendo brilhinho Da armadura dele Da armadura dele, uau Mor, robozinhas Aquilo são um monte de robozinhos Olha ali, amor Estão vindo em outra direção Estão vindo, mas eles caíram São bocó Tá, então vamos tentar Achar um lugar Que a gente possa matar um Ghast E pegar a lágrima Não adianta a gente matar aquele Ghast De longe E a lágrima cair na lava Vamos achar um lugarzinho Já voltamos com vocês O Lazarento tá aqui em cima O Lazarento tá ali Só que Acertei um Calma, não atira ainda Ai, eu matei Ai, ai Mas ele não dropou nada Dropou, caiu uma coisinha Caiu? Caiu Sobe aí É que eu tava emocionada Eu matei meu Blaze de universitário Ali tem pó É lágrima ali? Não sei Só vê aqui em cima Não tem nada Tem coisa assim Eu não quero Eu vou descer aqui Gorda, não devia Mas eu vou Ah, ali tem uma coisa É verdade É, mas eu acho que não é pó Não é Blaze de Lorde, tá? Não, Blaze de Lorde com certeza não é Tá, eu vou descer, tá? Vai Eu vou contigo Não Sim Não é É outra coisa Sei lá Vamos voltar por aqui A gente pode voltar por aqui, ó Eu não tô inventando o que que é Calma É pólvora Ah, gente Como assim o Blaze Dropou pólvora? Ele dropa pólvora Que doideira é essa? Tá, mas eu só quero saber Do meu like favorito Por matar o Blaze No meu aniversário Tá bom Parabéns, matadoras de Blaze É, porque vocês sabem O quanto eu prezo Por matar os Blaze Porque eu sou pateta Então quando eu consigo É muita vitória, gente Tem lobisomem Eu tava ansiosa por isso Eu tava mais ansiosa por isso Porque quando eu passei o portal Aqueles esqueletos que eu matei Me droparam Um arco E duas flechas Era tudo perdinho Tem mais guest O guest lá Tá, esse eu deixo pra ti, tá? Tá Vai que é tua, Tafarel O problema é eu chegar lá Onde ele tá Porque agora eu não tenho mais flecha Eu tenho um Pink Fet, gente O que que é um Pink Fet? Gordura de porco Tu matou um porco Eu matei um porco? Em algum... Não, tu matou um porco lá no nosso mundo Pra pegar carne Ou chapéu Não, não, não Isso aqui é novo Eu serei meu inventário Pra vir pro Nether Cadê o Guest? Cadê o Junior? Eu perdi o Junior Ele tava por aqui Vai ver que eu matei o porco Bem quando eu passei o portal E matei os esqueletos Mas se tivesse matado... Bota lá o Guest Se tivesse matado o porco Eles estariam vindo atrás de ti Ah, mas vai que nenhum porco Testemunhou a morte do outro porco Tu matou na calada da noite É Ah, agora eu tô vendo o Junior no mapa Tá, mas o Guest tá lá Eu não tô vendo ele Ele tá longe Tá lá Tô te esperando Tá lá Que é bem longe daqui Né, gente? Aqui é o mar de lava embaixo Eu não quero matar ele no mar de lava Ah, mas tem que arriscar, né? Matou Não, só dei... Matei Eu ouvi o berro É berro de morte, amor É berro de morte Mas eu não tenho como saber se eu peguei ou não Eu posso fazer uma coisa, tá? O que? Ser inteligente, você... Vou fazer uma coisa que eu não queria fazer Mas eu vou ter que fazer Que é morfar num Blaze Boa, Junior! Como é que a gente não pensou nisso? A gente voa Eu não queria morfar em bicho que voa Pra não perder a graça Eu queria fazer um jetpack Mas como eventualmente hoje A gente não tem jetpack Eu vou me morfar em Blaze Mas é uma coisa que eu vou me policiar Pra gente não usar isso na nossa série Pra não ficar fácil Oh, tem um ispe aqui Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Bushberry Isso não é legal Esses ispes são malvados Tem mais covas E não tem mais ghast Bom Acharemos Algum O que que é isso? Olha a Vali Já a Vali? Onde é que tu tá? Eu tô te esperando aqui na frente do Fortaleza Tá No portal onde a gente Não, não é no portal A gente não sabe quando a gente tava indo embora Sim, peraí que sou eu Ah Sou eu Sou eu Tá bom Eu sei que o Morphe é legal Muita gente usa adoidado esse Morphe Ah, eu adoro Morphe Mas o problema é que se eu usar esses bichos que voam Acaba ficando sem graça Eu quero fazer uns jetpack Ai, sai pra lá Essa luzinha é tu de novo? Sou Tá Não, não é não Ô Junior, não me engana Dá um tapa nela Não Não vou Eu sei o que acontece Lembra dela da Archecrest Eu lembro sim Lembra dela da Archecrest Lembro dela uma vez também Que a Dinha virou brilha brilha estrelinha Bom, agora a gente já tem o nosso Blaze Horde E a gente vai poder fazer uma mesa de encantamento bem legal Pra poder Eu vou quebrar isso aqui Opa Barulho de ghast Barulho de ghast Olha pra onde que não é Aranhas Putz Essas Aranhas São É aquelas que dropam Ali, Amora Atira Tá É aquelas que dropam filhotinhos Socorro 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 Matei o ghast Matou Matei Filhotinho Filhotinho Toma E dropou? Não sei Vamos lá descobrir Cuida dos filhotinhos de aranha Ai, minha nossa Essas aranhas Esse Nether Dá na dúvida Cara, eles tiram muito dano da gente Porque eles nos atacam Antes da gente bater nelas Deixa eu me alimentar Ó, tem aqui Aranha, aranha Não é a tua Essa que eu quero Tá Dropou alguma coisa? Ai, que Deus Aqui, dropou Dropou Duas, duas, duas Duas E tem Ai, que favorito Sempre Tem a pólvora Tem a pólvora Tem a pólvora Gente, não tem abóbora Só que faltava Dropar a abóbora Então, amor Objetivos concluídos, gordo Objetivos concluídos Olha ali Ele tá com cara de blaze Objetivo Pega teu blaze rod Opa, tem choro de ghast Sim, eu tô ouvindo Tem choro de ghast O que que tu quer com o blaze rod? Fica com ele na mão Pra gente mostrar aqui Tudo que a gente conseguiu conquistar Ah, tá Que a gente é o máximo E a gente vai terminar O ghast lá Vamos terminar Tá ali ele Tá ali ele Ele do outro lado Tá, vamos ficar protegido aqui Vamos ficar protegido aqui Vamos ficar protegido aqui Gente Espero que vocês tenham se divertido Nesse episódio de hoje Nossos objetivos estão concluídos Agora eu vou poder fazer Uma safari net Vou poder fazer um auto spawner Vou poder fazer uma trap de enderman E conseguir muitas ender pearls Prometo que eu vou tentar Não jogar o blaze rod longe Como eu fiz Sem dancinha do blaze rod Tá bom, tá bom Gente, se gostaram do vídeo Não esqueçam de dar aquele like Aquele favorito Compartilhem o vídeo Nas redes sociais Facebook, Twitter e Google Plus Estão aí pra ajudar na divulgação Obrigado a todo mundo Que tá nos ajudando Obrigado a todo mundo Que deve ter acompanhado a nossa live ontem Espero que tenha sido um sucesso Que ainda não sei o que fazer hoje de noite Tá? Recadinhos, Mi? Sim Quem não conseguiu acompanhar a live de ontem da noite Não fiquem tristes Por dois motivos Primeiro, vocês podem ver a gravação no YouTube E segundo Se tudo der certo Hoje teremos mais uma live, né amor? Pois é Mas é surpresa Ai, mas eu contei spoiler Daí quem chegou aqui no final Isso é só pra quem nos segue na fanpage E no Twitter Mas sim Tentaremos fazer uma live Hoje de tarde Gente Então fiquem de olho no canal Tá gente Por hoje era isso então Ficamos por aqui Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo Um like favorito sempre E tchau, tchau Beijo, beijo